Oh meu Jesus De Nazaré Sei que sustenta A minha fé Sei que sou frágil E sem vigor Sustenta-me Sustenta-me Oh Pai de amor Oh meu Jesus Oh meu Jesus Faz-me sentir A tua presença em mim Oh meu Jesus Oh meu Jesus Oh meu Jesus De Nazaré És grandioso Mestre da fé És poderoso Pra me amparar Com a tua Com a tua mão Com a tua mão Vem me guiar Oh meu Jesus Oh meu Jesus Oh meu Jesus Faz-me sentir A tua presença em mim Oh meu Jesus Oh meu Jesus Oh meu Jesus Jesus Faz-me sentir A tua presença em mim Em mim A tua presença em mim Em mim A tua presença em mim 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 Mâne Em mim Em m행 A CIDADE NO BRASIL